Ganache alpino. Eu amo essa ganache, ela é super versátil, ela dá ponto de bico como eu estou mostrando aí pra vocês e ela é ótima para rechear bolos de festa, para fazer sobremesas, enfim, ela que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Então primeiro a gente começa preparando a ganache, levando para o micro-ondas o chocolate e o creme de leite de 30 em 30 segundos até o completo derretimento. Lembrando que o chocolate e o creme de leite devem estar na mesma temperatura, por isso eu já misturo os dois porque fica muito mais fácil ou então se você for primeiro derreter o chocolate e depois acrescentar o creme de leite os dois tem que estar na mesma temperatura, tá bom? E aí então a gente vem com o doce de leite pra dar toda a característica da nossa ganache de alpino e pra finalizar a gente acrescenta a baunilha, tá? Você pode usar extrato de baunilha que vai ficar mais especial, pode ser a essência também, tá bom? E até uma pasta saborizante de baunilha também vai dar um toque bem especial. E aí então mistura tudo muito bem, transfere para outro recipiente, sempre cobrindo com plástico filme em contato para não formar nenhuma película. E aí então gente, vamos levar para a geladeira até firmar, mais ou menos umas três horas, tá? É o suficiente aí pra ele ficar firminho no ponto que a gente precisa, né? O ponto de bico. Eu amo demais essa ganache e eu resolvi trazer essa receita hoje aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem, então já aproveita, salva essa receita e já compartilha com seus amigos também pra poder fazer essa delícia. Um grande beijo!